Salve galerinha, aqui quem fala é o Nathan Duel Interim Gamers, a gente vai fazer a gameplay do Resident Evil 3 Remake, a demonstração, vamos ver como que vai ser o desempenho dele no RX 5700 e no AMD 2600, vamos lá pessoal. Vou mostrar as configurações aqui pra vocês, como que ele tá rodando, tá tudo no máximo, até colocar a predefinição aqui, máximo, DirectX 12 mesmo, tudo certinho, beleza, bora lá pra gameplay. Não curto essas cutscenes aí não. Vamos lá, vamos lutear primeiro essa parte aqui. Deixa o like aí, rapaziadinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, pra ficar por dentro de todas as novidades. É nóis, valeu. Tá rodando bem até, né, 144 frames, 7ms, você pode ver que esse jogo é bem mais GPU Bound, né. Não usa muito da CPU, ó, você pode ver que tá 44, 30% agora. Você tá no topside ainda? Estou trabalhando nela. Vamos lutear aqui, vamos ver o que tem de importante pra gente pegar aqui. Vamos lá, tem essas ervas. Essa pólvora. Beleza, mais uma pólvora. Aqui tem erva vermelha. Combinar, fazer umas combinações aqui pra, pra ter mais espaço no inventário. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada também. Esse gráfico do jogo tá bem bacana, né, dá pra perceber aí. Aqui tem alguma coisa, não. Beleza. Vamos lá. Agora que o jogo começa. Vamos ver se morrer um. Agora morreu. Vou pegar essa bala aqui, rapaziada. Que merda é essa, véi? Que isso? Cê é doido? Matar aquele elife? Vai, trouxa. Tá, proigo. Já era. Bora. Como tá inventário aqui, tá de boa. Cara, só tem uma coisa estranha, tá chegando a 91 graus. Deixa eu dar só uma olhadinha. Cadê? Ver se assim, abaixa um pouco. Mano, já pensei se eu bodeu cair. Acho que não. Não abaixou, aumentou não. Vamos botar aqui 80% de curvatura. Colasca de cine. Como sempre. Provavelmente a gente vai ter que pegar alguma coisa aqui, uma mangueira, sei lá, ou algo do tipo. Ah, tava na cara aqui, ia cair, né? Pular aqui. Guardar munição aí, porque se o Nemesis tá na capa, ele vai aparecer. Mesmo na demo. E a demo tem sempre aquelas surpresas. E eu não quero morrer na demo. Aqui não tem nada no cofre. Deve ter alguma coisa, mas ninguém sabe assim. Oxi. Fintando aqui. Aqui tá muito escuro. Tem que ter um zumbi, cara. O cara morreu. Morreu. O que tem aqui pra gente combinar. Beleza. É isso. Bora. O que tem aqui? Vixe, véi. O negócio tá feno, hein. Tem muito na carpcieta, viu, né? é uma erva que mais tem a palavra de qualidade a palavra de qualidade deve ser diferente das outras pode ser para uma outra arma ou algo do tipo mas sei lá né demo né não sei se vai ter o tal pode jogar um gráfico tá bem bacana mesmo bonito sim 106 lembrando rapaziada que a gente tá jogando o game em ultra wide é o guarda aí Esse maluco tá viva. Tá não. Vamo aqui, vamo, vamo. Toma ele. Toma ele. Toma. O bagulho ficou feio. Essa deve ser a oficina da companhia. Hum, nada. Nada aqui, não vai conseguir ligar a energia. Ah, vou pegar a mangueira. Beleza. Vamo ver o que tem aqui dentro. Notações. Oh man. Ah, se eu tivesse alicate, eu ia pegar essa dose. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. O que é mais forte? Maltão vivo Oh, bala Oh, erva Não vou pegar não, tem muita já Pra guardar Ah, o alicate aqui, eu vou voltar lá pra pegar duas, não é possível Tirar esse Tirar essa bala aqui, essa pólvora Na verdade Aqui eu já tenho muita bala O jogo deve ser Não deve ser tão grande assim também não Vou voltar lá pra pegar Aquela arma lá, velho Ah, agora vem pra mim, neném Cê é louco, olha isso O que que eu vou tirar agora? Vou ver Não Também não Também não dá pra tirar Tira essa pólvora aqui, vai Muito bom, é possível Cê é louco, eu sou muito bom, velho Sai fora aí Fora que eu nem gosto de você Vou até correr dele Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai agora Não, mas ele deve estar atrás, só no retentível mesmo que vai dar esse tempo, o cara nem vai estar atrás de mim. Pelo amor de Deus. Eita, frio. Cê tá maluco. Vai acabar. É, vai acabar. É isso aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a demonstração na RX 5700 e na AMD Ryzen 5 2600. Cara, eu gostei do jogo. Vamos ver o jogo como vai ser aí. Clica em curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai ter mais conteúdos mais pra frente. Dê dicas, opiniões, o que vocês querem ver no canal. É isso aí pessoal, obrigado hein. Abraço.